E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro e de acordo com a enquete, True Lies hoje no canal e sem os hacks. Eu tinha a opção de baixar alguns hacks, uns truques, mas o pessoal quis, não, vai no modo raiz. Então vamos lá. True Lies que é baseado num filme do Arnold Schwarzenegger, pra quem não conhece. Aí tá, cenas do filme, ó. Harry é um agente secreto e tudo mais, ele mente pra família, né, que tem um emprego normal, mas tem que fazer algumas missões explosivas, vamos dizer assim. Eu não lembro como é que é a moralzinha do jogo, mas a câmera me lembra que era assim, era bem legal. Ah, esse aqui é o Schwarzenegger, né? Bom, o kit de primeiros socorros, a gente já sabe pra que que deve ser, né? Recuperar a vida. Opa, temos o modo cambalhota, pistolinha, tá, temos cambalhota e pistolinha. Ai, ai, como é que eu viro? Aí. O que é esse, cara? Ah, a sala é aberta, eu achei que era uma parede. Ela recarrega sozinha. Ah, tem munição aqui, ó. Se não tá me atacando, tá de boa. Aí, peguei metralhadoras, eu não sei se tem algum motor que troca alguma coisa. Ah, tem assim, tem a metralhadorinha e tem a pistola. Agora eu tô de metralhadorinha. Ai! Valeu! Tem que alinhar os tiros. E aí, moleque! Esse aqui não tá me atacando. Cara, é muito triste isso aqui. Eu vou morrer rapidinho, porque... Eu sou muito ruim de mira. Esse aqui eu nem sei se era pra ter matado ele, mas... Esse aqui é garçom. Cuidado pra não ficar matando os garçom. Ó, viu? Esse aqui é vagabundo. Ah, não, não, não. Vai me matar. Ah, tô errando. Nossa senhora, gastei muita bala. Tô morrendo direto, cara. Tem condição, tem condição. Aí, vamos lá. Eu vou passar na primeira fase. Normal. Como todos os jogos que eu trago aqui. Tem uma mulher ali. Aí, vai acabar minhas armas. Vamos ali. 29. Ah, eu tenho que cuidar pra não matar os civis, tá? Eu acho que eu acertei. Ah, tava ali. Tinha uma. Mas tava no fogo cruzado. Não tem culpa. Vamos lá. Vamos cuidar. Ó, aqui tem, ó. Esse cara tá armado. Aí. Esse cara aqui. Ó, tem uns itenzinhos. Achei o cartão de segurança para portas fechadas. Tá, beleza. Aí, moleque. Esse aqui não tá fazendo nada. Deixa ele quieto. Eu tenho que cuidar pra não matar os civis, ó. Se ele não tá me atacando, não é pra atacar. Ah, não. Morri. Não. Eu tenho que ter uma vida mais. Caraca, velho. Não tem muita vida. Vamos com a metralhadorinha. Ai, caramba. Ah, agora veio o kit, né? Aquela hora tava morrendo. Não tem ninguém que me ajudar. Boa. Schwarzenegger. Ai. Ai. O ruim é ficar da afeição de dar os tiros aí. Ai, caramba. Calma mais bala. Ah, esse aqui também é. Eu preciso de um lança-chamas. It's your last life. Ah, tem uma vidinha ainda. Revanta. Ah, moleque. Ai, prefiro já gastar munição aqui pra ele recarregar. Olha ali, rapaz. Tem um monte de gente. Ah, seus moleque doido. Me acertou ainda, infeliz. Não, não. Ah, meu Deus. Primeiro ajeita o corpo. Pronto a tiro. Aê, moleque. Schwarzenegger. Cara, aquele troço ali pesta por fora. Você tem alguma passagem secreta? Caraca. Aê, moleque. Tá, aqui ela saiu escritinha. Schwarzenegger vai de... Ah, tem uma escadinha. Vai de cambalhota. Ah, moleque. Ah, finalmente matei um sem morrer. Peguei um item de alguma coisa. Good work. The modem is connected where the loading... Tá, eu tenho que ir no computador. Ih, rapaz. Ah, eu morri de novo. Pode ser a minha última vida. Tá, vamos de novo. Vai ser a minha última vida. Ah, sai daí, galera. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí. Uhul. Prepara o piso que é bom. Ah, meu Deus. O cara me fuzilou. Não tive nem chance. Não, ninguém me olhou. Pera, vamos de novo. Agora... Putz, grilo. O cara morre. O cara não sobra nada. Tá, vamos de novo. Isso é pra morrer. Bem morrido. Vamos de novo que agora já... Peguei alguns Paranauê. Sai do gelo, tá? Cuidado pra não ser decretado e não matar os civis. O caminho tava certo, no final das contas. Ó, esse daqui. Enquanto eles estiverem devagarinho, pra mim tá bom. Ah, ele troca aqui também. Tá. Vamos lá. Ih, olha lá, rapaz. Esse aqui eu não tinha visto. Será que eu preciso sair por aqui? Tá. Tá. Deixa eu ver. Cabalhota. Esse daqui, ó. Esse daqui tá com pistola. Tá. Eu tenho que cuidar pra não matar os civis. Ai. Pera aí, jovem. Aí, moleque. Foi meia vida, né? Mas tudo bem. Tem algum lugar que sai aqui. Esse aqui tá lá. Tá. 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 Vai de uma vez, cara. Vai me matar. Aí, moleque. Não lembro se aqui tinha algum item que eu deixei passar. Não é bom que os... Os vilão, eles não voltam, né? Acho que não tinha nada pra cá, né? Não, beleza. Não deixa passar pra gente poder sobreviver aqui no meio das cambalhotas. Vou pegar a minha metalhadorinha. Qual que é a tira? É esse aqui, né? Tá. Já sei, descobri. Então, sei que é lá. Aí. Eu peguei munição. Acho que é da shotgun. Pelo formato. Ah, não. Mata. É só um tirinho. Cara, levanta. Eu te ajudo. Ah, maldito. Segura o somzinho. Aí. Tu sai pra lá. Tu sai pra lá também. Aí, moleque. Ah, não. Mas você viu. Ah, maldito civis. O que vocês estão fazendo nessas zonas? Vamos cuidar. Quando eu tiver com pouca munição, eu já prefiro gastar tudo pra ele recarregar de uma vez. Aí, moleque. Tamo bem. Nessa vez não morremos no primeiro andar. Esses carinha aqui já tem... Aqui eu não tinha vindo na outra vez, né? Ah, vira pra lá. Aí. Agora temos bastante munição de... Essa daqui é da automática. Boa. Se a gente conseguir não morrer, tá bom. Morre. Olha esses dinheirinhos. Tem kit médico pra cá, será? Vamos ver. Tamo descendo e tal. Adoro se vai... Ah, aqui tem o cartão de segurança, né? Tinha algum... Tinha algum lugar aqui. Eu passei por ele antes. Será que é nessa região aqui? Vamos ver depois. Eu passei pelo cartão de segurança. Na primeira eu achei fácil, até sei lá. Achei sem querer, agora eu não sei onde é que tá. Será que tava lá embaixo? Deixa eu voltar. Será que era aqui que tava? Cartãozinho de segurança. Tava aqui por baixo, não era? Aqui, moleque. Pass card. Cartãozinho de segurança. Tem uns guardinhas ali por fora. Tá, agora conseguimos... Dar aquela agilizada. Ihuuu. Faltou um kit médico agora. Tô quase morrendo. Também que eles não voltam. Ah, tem granadinhas agora, cara. Tem granadinha, Lu. Ihihi, que trem. Ah, você que eu pego um? Não foi. Você que atravessa a parede? Acho que não. Ah, não. Ficou em cima. Droga. Tá. Tá. Tá garrafinha é alguma coisa? Ah, caramba. Ah, caramba. De vida. Ah, maldito. Acerta. Ah, tem uma vida ainda, tá? Dá aquela recuperadinha. Levanta, levanta. Aí. Perdemos uma vida, paciência. Onde é que estamos aqui? Mais munição. Show de bola. Aqui é de outro andar, ó. Enquanto a gente não tiver morrendo, olha ali o que tinha. Morreu? Aí, agora eu posso ver aqui o que era. Aí, moleque. Munição. Tem munição ali do lado também. É bom, querido. Consegui dar uma desviadinha de... Ah, baixa esse tiro. Uma desviadinha no nosso tiroteio. Aí. Ah, tem que vazar daqui. Aí, vazei. Deu certo? Tá. Ah, mas tem um civil. Maldito, caraca. Agora que eu consegui fazer a parte certa, ele vai ter que fazer de novo, porque eu matei uma mulher. Liançada. Tá, vamos lá, molezinha. Vamos lá, estamos pegando a mãe. Estamos pegando a mãe. Cadê você? Ótimo, mas... Peguei a minha. Opa, tem mais munição desse lado. Sai daí, ó. Os civis que atrapalham. Aí, moleque. Por enquanto, sem danos de civis. Ah, sai do caminho, cara. Aí, sai daí. Não vou te acertar. Nem tu também. Sai daí, gente. Aí, moleque. Não acredito que morri pra esse cara logo no início. Sai daí, infeliz. Ah, tá. A vidinha tava ali. Essa partida já... Aqui já tá condenado. Sai, cara. Nossa, como tá ruim de mirar nos caras. Viu? Aí, viu? Achei que tava indo bem, que tava prendendo. Na primeira... Primeiro andar já morri. Que loucura. Aí, ó. Essa morte que foi bonita. Aí, ó. O que agora eu tô fazendo certinho? Vem cá. Já morreu? Não, não. Cara, que esse cara aqui não é civil. Agora valeu a pena esse kit médico. Não podia ter perdido aquela vida. De graça. Ah, mira. Aí, moleque. Munição, dá pra não morrer. Dá pra não matar civil. Tem que ser muito profissional. Aí. Agora eu entendi. Acho que o meu direcional que é ruim mesmo. Tá se mexendo sozinho. Cara, boneca. Ah, tá loico. Tá loico é bom, né? Não! Mas que saco, cara. Que meleca de novo. Vou de novo. Agora tô pegando a manha. Tem que ir com um pouquinho mais de cuidado. Meu direcional aqui, ele anda. Ele vai sozinho nos tiros? Não entendo. Mas vamos lá. Agora vamos acarmar. Dá pra não morrer logo de início, que é o principal. Vou dar um jeito de vazar. Aí. Primeiro quadradinho aqui já me ajuda um monte. Olha ali, cara. Maldição, atira! Nossa senhora, cara. Eu tô sem vida nenhuma. Sabe aí, ô. Atrapalhantezinho. Tem que alinhar nesse cara. Aí. Dois skins de vetro. Vira! Olha aí. Olha aí. Na frente. Não! Que droga! E aí, que não obedece os movimentos? Olha aí, cara. Que inferno. Sai daí, gordinho. Sai daí, gordinho. Ah! Que saco! Eu dei desperdício assim. Vira para o lado certo, cara. Ah! Saber. Essa aqui eu não quero mais. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos começar a outra fase. Aí. Vamos lá. Última chance, cara. O senhor no chão negro, vou ter que descer a lenha nele. Achei que tava pegando a mãe, mas tô me incomodando nas primeiras partes. Ai. Ai. Sai, ó. eu perco meia vida nos bonequinhos sai dai churros neger sobrou um risco de vida aí é banho de sangue tem um quadradinho de vida tem que cuidar se se visa ainda que ficou a sério aí finalmente vou passar aqui com a vida toda o cara me tira meia vida quando eu chego perto eu não entendo se ele me dá tiro ou me dá facada porque acaba com a minha vida agora aqui temos que cuidar tem um me atirando ali de cima aí vamos pegar o cartãozinho que é o principal aqui agora aí aí moleque boa boa ah não esse aqui era civil sai dai garçom você também é civil né aí tem um aqui não é essa tia aqui ai moleque finalmente conseguimos dar um ah finalmente conseguimos dar um andamento agora vamos lá vamos lá que doido tamo grande agora tamo indo pegar eles na hora do dibre ai aqui as granadinhas ai tranquei agora vai agora tá indo agora tá fluindo não entendo cara esse sisteminha aqui porque que eu miro ele vai vai rodeando os tiros ele vai rodeando os tiros vou chegar com a minha carregada virei em um acertei no outro tá bom pode até te acertar alguém aí aí foi metrado só na cabeça vamos ver tô com a granadinha na mão tá bom ah sai pelo ralado 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 não te perteneceu a granada ah que droga vai 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 ai vida cheia munição beleza tem mais munição ali do lado vou emparelhar o tiro na hora certa sou meio jeca aqui né não, vira, vira pra cá ele toma muito dano quando está perto se vai queimar a roupa me prejudica deixa eu ver se consigo dar uma limpada na área aqui antes tem alguém aqui tem ninguém mais aqui vem a mensagem ah não, tem que pegar isso aqui e chegar aqui mexendo o computador a chave que era o item que era o principal é o computador get out sai, sai, desvia dá pra não matar o Silício vira, vira, vira maldição, cara ai, vida cheia tem que desviar dos tiros, parece que eu miro nos tiros ao invés de desviar ai tem que encaminhar alguma coisa tem aqui alguma coisa tem uma escada aqui, mas não sei se essa escada é útil pra mim tá, vamos ver sei se estou voltando para os meus caminhos acho que não vai lá vai lá, vai lá, vai lá, estamos grandes dessa vez ai ah não que é da mãe levanta uma vez é a última vida ai a impressão que dá é que ele pula direto para as balas vamos voltar para a metralhadorinha ai moleque ainda bem que tem uma alma calidosa que fica colocando vida nos lugares nem sei se o caminho está certo nem sei se o caminho está certo deixa eu dar um último tiro aqui se basei ah moleque consegui passar de uma fase tão doido ah mas agora antes que aconteça qualquer coisa vamos travar o emulador dar aquele save porque se eu inventar de continuar é daqui que eu vou certo pessoal espero que vocês tenham curtido muito obrigado pela atenção foi muito bacana esse jogo aqui é culpa de vocês eu só estou ganhando tempo aqui até eu morrer porque eu já dei save state então eu não estou nem aí para o resultado e vou conhecendo a fase certo pessoal quem pudesse ajudar a se inscrever aqui no canal estamos com 32 mil para 33 34 35 mil inscritos a ideia é chegar até o final do ano nos 40 dificilmente vou conseguir mas vamos tentar né a ideia é ir brincando se inscreva também nos canais parceiros estão sempre no link da descrição nos cards interativos ah vamos passar e também nos canais parceiros e nos canais do grupo aqui o Braseiro Ludus Merge Arena o Braseiro Pokémon Games o Braseiro Conteúdos Pedagógicos e agora tem o Braseiro Vídeos para Status e Enigmas né que a gente vai dar uma brincadinha ali e faz um um short um short diferenciado certo espero que vocês tenham curtido pessoal muito obrigado pela atenção eu estou enrolando vocês aqui para ver se eu consigo passar dessa fase mas eu acho que vai ser brabo demais já falei demais pessoal e até a próxima e até a próxima tchau e até a próxima tchau